Ae, Luquem! Pegou? Ah, acabou. Acabou? Acabou. Acabou? E aí 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 Atena é bonitinha. ó olha o que é o pai o pai o pai o pai o pai o pai segura o maior o bichinho o 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